Itambé e Itapetinga batalharam em busca da vaga para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal. As duas equipes tiveram dificuldades com o gramado muito encharcado, mas mesmo assim fizeram uma belíssima partida. O time visitante tomou iniciativa e partiu para cima. Tio I chutou da entrada da área. A bola passou perto. Itapetinga continuou pressionando. Filipinho bate escanteio fechado. O goleiro Lima tira de soco. A seleção de Itambé respondeu com o atacante Van Basten. Ele recebeu na área, chutou cruzado, mas o goleiro Eric defendeu. Aos 34 minutos, Itapetinga abre o placar com a belíssima cobrança de falta. Filipinho bate no ângulo, sem chances para o goleiro Lima. Golaço! Fim de primeiro tempo, vitória parcial de Itapetinga. A etapa final começou com a seleção de Itapetinga buscando o segundo gol. Lei bate falta. A defesa afasta o perigo. O empate da seleção de Itambé também veio de bola parada. A bola bateu na mão do zagueiro Virlei e o juiz marcou o pênalti. Aos 39 minutos, Edson bateu e fez. Itambé 1 e Itapetinga 1. Aos 41 minutos, o zagueiro Virlei de Itapetinga é expulso após jogada fora do lance. No finalzinho, a seleção de Itapetinga quase sai com a vitória. Júnior Neguinho entrou na área, chutou, a bola passou perto. Fim de jogo, Itambé 1 e Itapetinga 1. Tudo em aberto no Clássico do Sudoeste. Quem ganhar a próxima partida que acontece em Itapetinga, garante vaga na semifinal do Campeonato Intermunicipal. Gostei da apresentação, apesar do campo estar, como vocês podem ver, encharcado, né? Um campo que está cheio de poça d'água. Dificultou o time nosso, que é um time de posto de bola. Mas graças a Deus conseguimos buscar o empate. E aí agora, no próximo domingo para Itapetinga, para tentar buscar a classificação lá. Nosso objetivo aqui hoje era buscar a vitória. Infelizmente não veio, veio o empate. E agora é classificar dentro do nosso domínio, diante do nosso torcedor. Mas não tem nada perdido. Trabalhar essa semana firme e forte, para que a gente, dentro da nossa casa, possa sair com a vitória e aquela classificação. Então, vamos lá.